Pneus que levariam cerca de 600 anos para se decompor na natureza agora tem sua utilidade. Depois de colar e furar pneus, a artesã parafusa as peças e aos poucos o móvel ganha formas. A ideia veio a um ano da necessidade de agregar consciência ambiental e responsabilidade social. Primeiro para estar retirando do meio ambiente um produto que é descartado, às vezes de maneira errada. E depois com a finalidade de estar transformando esse material descartado de maneira errada num produto de decoração para que a pessoa possa adquirir, levar para dentro de casa e estar ali decorando o seu ambiente, da sua sala, da sua área externa, da sua área gourmet, essas coisinhas. Ela trabalha com qualquer tipo de pneu e seus produtos já estão conhecidos fora do estado. Eu trabalho no setor de rochas e vendas. Então, o mesmo caminhão que está levando as pedras para meus clientes, eles tiveram a disponibilidade de estar divulgando esse trabalho. Desde que começou a confeccionar mesas e puffs com pneus que seriam descartados na natureza, a artesã já começa a arrecadar cerca de R$ 1.500 por mês. Dinheiro arrecadado esse que é empregado em obras sociais pelo bairro e também é utilizado para manter o próprio projeto. É um projeto que está se iniciando e que a nossa divulgação é até com a finalidade de ampliar e atender outras pessoas e não ficar só restrito aqui no bairro. A Amiga Zileide foi sua primeira cliente e acabou virando seu braço direito no que hoje chamam de Projeto Dorcas. Achei um trabalho muito bonito, né? Como ela já mencionou ali, né? Que é para ajudar as pessoas, as crianças carentes, né? Então, até porque é assim, eu já gosto mesmo de colaborar, de ajudar também. Aí eu, quando eu vivo assim, me apaixonei. Falei assim, nossa, muito linda. Aí eu fui, igual, você é a primeira, tá? Aí foi a primeira. Aí foi abrir o caminho, né, Sônia? Uma ideia, além de ecologicamente correta, fácil de executar. Para fazer uma mesa como essa, você vai precisar de tecido, cola de sapateiro, parafusos, serra, parafusadeira e uma folha de compensado. Espuma e acessórios para os pés do móvel. Primeiro, cole a espuma no pneu, depois encape o pneu com tecido e prenda com parafusos. Depois, prenda o compensado no pneu parafusando e use a criatividade. Aqui ela usou uma corda para decorar. Além de belas peças decorativas, um ótimo exemplo de sustentabilidade e inovação.